Oi! Não, esse não é um vídeo sobre cabelo. Tem ficha com meus produtos, sabe que deve mal? Vou pegar a parte da vida, por favor. Cara, que legal. Cartões, adesivos, cartuchos, cartuchos. Mais cartuchos. Panos, tecidos, camisas. Um boneco. Camisas. Camisetas. Eu nem gosto de ficarmos a preta, né? Será que isso aqui é mais uma faixa? Será que isso aqui é mais uma faixa? Será que eu tô muito ansioso pra durar? É pesado. E elas não param por aí, né? Eu tenho certeza que isso aqui tem a precisão que precisa. E é isso, minha gratidão. A equipe vai ser uma honra fazer parte desse aqui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.